Papá gostoso! Que gula aqui, mãe! Esse nene vai ter medo, você vê? Você vê? Você vai ter medo da sopinha. Cadê a boca? Que delícia! Mãe, tá gostosa! Ai, meu Deus! Mais uma, mais uma! Cadê a boca? Olha, gente, como ela sabe comer! Que menina tortosa! Deixa eu ver o boca, deixa eu ver! Aqui, mais uma! Olhando pro pé! Sabia que ela ia puxar isso! Aqui! Bora papá, bora papá! Então, deixa eu ver! Ai, que gostoso, mamãe! Tchau, tchau!